Nós estamos no Parque Augusto Franco, ou Parque da Cementeira, como muitos preferem chamar, um lugar propício para falar de preservação do meio ambiente, um tema mais do que atual e necessário. Só que dessa vez a gente vai falar desse tema sob a ótica do cordel, a literatura do cordel, e um trabalho inspirado aí da natureza, de preservação do meio ambiente, que inspirou o artista, o cordelista e escritor Francisco Passos Santos, mais conhecido como Chiquinho do Alemar. Ele está aqui com a gente para falar desse trabalho. Ele está lançando um livro em cima da literatura do cordel, mas falando da preservação do meio ambiente. Chiquinho, conta para a gente então dessa inspiração e da necessidade de falar desse tema tão importante. Nesse texto eu vou citar queimadas, poluição, aquecimento global, desmatamento, lixão, tudo o que a mãe natureza sofre da população. Então, era um tema, como você falou, necessário. Como já é peculiar do meu trabalho de a gente trazer à tona temáticas de utilidade pública, acho que foi ao longo desses 20 anos do meu projeto do cordel na sala de aula, estou trazendo aqui mais uma pesquisa na forma de cordel, na cantiga do cordel, um trabalho todo embasado, todo fundamentado. Tive apoio dos profissionais da área do meio ambiente, professor Antenor, professora Laura Almeida, parte pedagógica do doutor Daniel Azevedo, e a gente está trazendo aqui um apanhado das causas, das problemáticas, inclusive incentivando as pessoas a preservar, a separar o lixo. É um trabalho que no ano que vem já vai ser adotado como paradidático em algumas escolas de Aracaju. Que maravilha, porque se torna até uma linguagem mais acessível, as pessoas gostam dessas métricas, dessa poesia que tem no cordel, e logicamente falando de um tema como esse, se torna muito mais acessível para todas as idades. Acho que a intenção maior é essa, né? Exatamente, você falou uma coisa bem interessante. Esse livro serve para todas as faixas etárias. Então a gente tem aí um público das séries iniciais, o aluno que está iniciando a leitura agora, até o médio, e alguns professores também vão usar no ensino superior, porque é um texto fácil, um texto onde a gente usa o cordel para tornar um pouco mais atrativo também essa leitura. E dá outra amostra aí do que tem nesse livro, fala um pouquinho aí de algum desses temas aí que você está abordando. Aí tem assim, desenvolvimento sustentável, a conscientização, políticas públicas em prol de uma sensibilização, para incluir nessa luta também a população. O protocolo de Quioto, também o de Montreal, propuseram ações possíveis para o aquecimento global, também para o desmatamento, poluição em geral. Então a gente fala de tudo um pouquinho, as causas, as consequências, quem são os principais vilões que afringem as normas ambientais. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse livro? Também há algumas escolas que queiram adotar isso. Então, ele, na verdade, a gente está fazendo o lançamento dele aqui, em primeira mão. Ele vai estar disponível em todas as livrarias de Aracaju, todas elas. E a escola que quiser trabalhar com esse material, quiser entrar em contato comigo, é pelo 99827-0177. A pessoa que quiser comprar, vai estar disponível nas livrarias. E a escola que quiser trabalhar, a gente visita, a gente mostra, a gente dá todo um apoio pedagógico também, eu também sou professor. E toda a parte de preparação, de inclusão do material de cordel na sala de aula, a gente dá todo um suporte. A gente visita, a gente faz o trabalho com as crianças. Não é uma coisa solta, entendeu? É uma coisa que a gente faz linkada, organizada e preparada também. Muito bem. Proteja o meio ambiente, nosso maior patrimônio, é o nome desse livro do Chiquinho do Aleimar. Parabéns pela iniciativa, sucesso aí nesse sonho, né, que você está realizando aí, trazendo esse tema tão importante, por meio do cordel. E fica a dica aí, então, para todos vocês. Eu que agradeço, né, agradeço vocês aí pelo apoio, de abrir aqui o espaço. Quero agradecer também a todos os profissionais que me ajudaram a fazer esse livro. E agradecer também a Adema pelo apoio na impressão. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns mais uma vez.